E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica para notebook. A dica é sobre como você compartilhar a internet Wi-Fi do seu notebook para outros dispositivos utilizando o Bluetooth. No nosso cenário eu vou usar esse notebook da ASUS com o sistema Windows 11, onde já está conectado com a internet. E vou compartilhar a rede Wi-Fi dele para esse celular aqui, que é um Galaxy Note 20 Ultra. Aqui já mostro para vocês que ele não está conectado na internet, está sem conexão à internet aqui, está sem essa conexão e nós vamos fazer aqui só pela rede Wi-Fi, beleza? Então vamos seguir. Aqui no notebook preciso trazer algumas informações importantes. O notebook ele tem aqui o Bluetooth e essa é uma função já do Bluetooth nativa dele e ela está disponível no sistema Windows 11. E no celular, o celular também tem que ter aqui uma opção que deixa você acessar a internet por Bluetooth. Digo que também tem que ter, porque esse aqui, o Note 20 Ultra, tem a função, o S20 FE tem a função, o Moto E22 eu testei e também tem. No entanto, o Galaxy A13 não tem. Eu fiz uns testes e bem na hora que ele vai para a conexão, ele não dá certo porque essa função não existe. Então no notebook nós vamos fazer o seguinte, dessas opções aqui na tela, você vai aqui no canto esquerdo na parte aqui da bandeira do Windows. Depois você vem em configurações. Ao clicar em configurações, outras opções vão aparecer na tela. Dentre essas opções agora que apareceram, você vem aqui em rede internet. Em rede internet, você tem aqui o hotspot móvel. Você vai clicar na setinha para frente. Então hotspot móvel, setinha para frente. Cliquei aqui, várias outras opções aparecem na tela e você vem aqui ó, hotspot móvel. Deixa em compartilhar minha conexão com a internet, deixa rede Wi-Fi. Em compartilhamento aqui, você tem aqui Wi-Fi e Bluetooth. Wi-Fi já foi um outro assunto aqui de um outro vídeo, aqui no nosso canal. Então você deixa Bluetooth. Depois que você colocou o Bluetooth, você vai simplesmente ativar. Lá em cima tem vários botões, você vem em ativar. Ativou, o compartilhamento já está por Bluetooth. Economia de energia, beleza. Propriedades. E aqui ele diz que dispositivos tem 0 de 7 dispositivos. Agora no celular que você vai conectar, você vai habilitar o Bluetooth. Então desço aqui, clico e seguro em Bluetooth. Ele abre a tela e vamos lá. Bluetooth ativado. E ele vai agora pesquisar por esse notebook. Você vai saber aí que ele tem um nome disponível. No meu caso é o notebook Ederson. Está ali já aparecendo para mim. Eu vou clicar em cima. E ele vai começar o pareamento. Notebook aqui, está pesquisando. E lá ele vai também perguntar se eu quero conectar. Clico em cima para conectar a esse dispositivo. Pedido de pareamento de Bluetooth. Eu quero parear. Lá ele também, adicionar um dispositivo. Ele está perguntando se eu quero adicionar aqui. Me deu uma mensagem na tela. Caso eu não quisesse ir por aqui, eu tinha que vir nessa tela aqui, do lado esquerdo. Bluetooth e dispositivos. Adicionar um dispositivo. Depois escolher Bluetooth. Ele ia pesquisar aqui os dispositivos que estão aqui nessa parte disponíveis. Já achou. Note 20 Ultra de Ederson. E eu clico em conectar. Ele vai pedir para parear nos dois dispositivos. Aqui eu quero parear. E lá também, conectar. Então, conecto de um lado, conecto do outro, até ele dar essa mensagem. Notebook. Note 20 Ultra de Ederson. Conectado. Ok. E ele já mostra que agora temos um dispositivo conectado aqui. Vou voltar lá em rede internet. Vou voltar aqui em hotspot móvel. E agora sim ele está dizendo. Dispositivos conectados 0 a 7. Aí você imagina. Então, não funcionou. Eu coloquei hotspot móvel lá. Está normal. Eu conectei no Bluetooth. Está normal. Aqui no celular ele está dizendo que está normal. E agora chegou o grande momento do que eu informei. Que vai depender se o celular tem esse acesso à internet ou não. Lembrando que na descrição do vídeo você vai conferir uma playlist interessante com outras dicas, truques e funções sobre aí o sistema Windows 11, sobre outros dispositivos bem legais para você continuar maratonando. Então, aqui você vai clicar agora nessa engrenagem que fica do lado do nome do dispositivo que você conectou. Porque é nela que você acessa diversos recursos que tem relacionados ao Bluetooth. Notebook Ederson, clico na engrenagem. No meu caso aqui ele tem chamadas, áudio e acesso à internet. Ele diz para ativar a ancoragem Bluetooth no aparelho pareado para acessar a internet. Nós já fizemos, já ativamos. Então, agora é só vir aqui. E o que aconteceu com outros celulares é que ele não tem essa função aqui. E acessar a internet. Quando tem, simples e rápido, ativei. Acesse a internet. Conectado ao dispositivo para acesso à internet. Já está informando. Lá, ele vai agora sincronizar e dizer que tem um dispositivo já disponível para fazer a conexão com a internet. E eu posso colocar ali de 1 a 7. Então, muitos outros dispositivos eu consigo. Agora, via Bluetooth, esse dispositivo notebook está conectado na rede Wi-Fi e está compartilhando a rede Wi-Fi por Bluetooth, ou seja, por aproximação. Agora, aqui nesse aqui, que ele já está compartilhando, pode ver que surge um ícone lá em cima. O ícone de Bluetooth não é nem um ícone de Wi-Fi, é um ícone de Bluetooth. E se eu agora acessar a internet, ele vai normalmente. Vou entrar aqui no YouTube. Já estou aqui no nosso canal. Beleza? Posso agora acessar diversos conteúdos aqui. Estou navegando normalmente. Vou em vídeos. E aqui em vídeos, agora é só descer e escolher qualquer conteúdo. Qualquer vídeo que eu quiser assistir agora aqui, ele vai estar pegando normalmente. Vou clicar nesse aqui. E aqui, pessoal, já cliquei e está ali executando normalmente. O vídeo está sendo executado aqui normalmente. Se você olhar lá no ícone, vou pausar aqui rapidinho. Se você olhar lá no ícone, não é nem rede Wi-Fi nem nada. Continua o ícone do Bluetooth. O ícone do Bluetooth lá na tela. E é assim que ele está compartilhando. Aqui ainda mostra que o dispositivo continua conectado. Está conectado aqui. Até que alguns dos dispositivos façam a remoção da conexão por Bluetooth. Ou que esse aqui pare de compartilhar. Hotspot móvel, ele vem aqui em ativado e desativa. Ou ele vem aqui nessa parte de Bluetooth e desconecta. Ou esse também. Se eu vier nele aqui, vou clicar para baixo. Aqui para baixo na parte de notificação. Vou em Bluetooth. Clico e seguro aqui. Temos agora notebook de Ederson. Beleza? Clico aqui em cima. Então, se eu clicar nessa parte e desconectar ali. O acesso à internet. Ou simplesmente desconectar dispositivo. Que aí eu posso conectar depois mais rápido. Ou despariar. Que quando eu despariar, eu tenho que fazer o procedimento todo de novo. Qualquer uma dessas opções, ele vai sumir lá na tela. Ou se eu vier aqui nessa parte de Bluetooth dispositivos. E clicar aqui nos três pontinhos. E remover esse dispositivo. Qualquer uma das opções que eu escolher. Ele vai sumir e vai sair dessa conexão. Eu prefiro fazer aqui. Venho em rede internet mesmo. Venho em hotspot móvel. E venho aqui e deixo nessa tela. Enquanto eu desconecto aqui. Vou despariar. Vou despariar mesmo. E aí ele vai sumir daqui. E sumir daquela parte lá. Não está mais conectado nessa parte aqui. Eu posso deixar desativado aqui o hotspot. Deixo desativado. Ainda posso vir em Bluetooth. E ainda tirar o emparelhamento que estava feito com esse dispositivo. Remover. Sim. Prontinho. Acabei de remover. Mas funciona muito bem esse recurso. Bom pessoal. A dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou. Deixe um like no vídeo. Compartilhe com seus amigos. E até a próxima. E até a próxima.